Vargas Que perigo! Arriscou! É caixa, é caixa, é caixa! Gol! Um gol que saiu no finalzinho do primeiro tempo, Caio E isso costuma destruir o moral do adversário, Thiago Um golaço, Thiago Ele dominou muito bem a bola Olhou onde o goleiro estava e bateu no cantinho Show de imagens pra você Olha a repetição do gol por outro ângulo Tchau